Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Henrique Parente. Humildade, segundo Cora Coralina. Senhor, fazei com que eu aceite minha pobreza tal como sempre foi. Que não sinta o que não tenho, não lamente o que podia ter e se perdeu por caminhos errados e nunca mais voltou. Dai, Senhor, que minha humildade seja como a chuva desejada, caindo mansa, longa noite escura numa terra sedenta e num telhado velho. Que eu possa agradecer a vós, minha cama estreita, minhas coisinhas pobres, minha casa de chão, pedras e tábuas remontadas. E ter sempre um feixe de lenha debaixo do meu fogão de taipa. E acender, eu mesma, o fogo alegre da minha casa na manhã de um novo dia que começa. Amigo ouvinte, este é o programa Evangelho e Vida, entrando no ar pelas amorosas ondas da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. É com grande alegria que mais uma vez aqui nos encontramos, aos microfones desta rádio, para refletir sobre os temas, eu diria, mais importantes das nossas vidas. E nossas vidas mesmo, porque são muitas vidas. Nós somos seres imortais. Deus nos criou em algum momento da história, nos dando a oportunidade da vida, e através dessa, o desenvolvimento, à medida que nós, sobre a compreensão da lei da reencarnação, vamos adquirindo conhecimento e tornando estes conhecimentos maduros o suficiente para nos permitir compreender uma relação mais objetiva e cada vez mais perfeita com a vida e, naturalmente, com o nosso próprio Criador. O tema que nos cabe hoje consta no Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 7, e também com base no Evangelho segundo Mateus, em seu capítulo 5, versículo 3. Kardec, neste capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, trabalha o tema sobre Bem-aventurados os pobres de espírito. E logo de cara, o codificador, Allan Kardec, diz o seguinte, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, como consta lá no Evangelho segundo Mateus. E tece os seguintes comentários, A incredulidade se diverte com esta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes, e diz que o reino dos céus é para estes, e não dos orgulhosos. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmos, e de sua própria superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos, não podem elevar o pensamento a Deus. Essa tendência, a se acreditar em superiores a tudo, leva-os muito frequentemente a negar, o que, sendo-lhes superior, pudessem rebaixá-los, e a negar até mesmo a divindade. E se concordam em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, convencidos de que são suficientes para bem governá-lo. Tomando sua inteligência como medida da inteligência universal, e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem admitir como possível aquilo que não compreendem. Quando se pronunciam sobre alguma coisa, seu julgamento é para eles inapelável. E tem mais, muito mais, onde o codificador Allan Kardec, tecendo pensamentos e reflexões a respeito deste tema, tão palpitante, importante para nós, e eu diria, talvez, um dos mais difíceis para a minha reflexão pessoal. Pois é uma virtude, a humildade é uma virtude e que pouco a pouco vamos desenvolvendo no decorrer dos séculos. Não quanto ao todo, mas pelo menos quanto às partes, pouco a pouco nós vamos compreendendo o valor intrínseco desta virtude, que é imprescindível para nós desenvolvermos e conquistar, assim, uma vida mais pura, uma vida cada vez mais feliz. Humildade, essa virtude, ela contrapõe, naturalmente, os grandes vícios que o ser humano desenvolve desde os seus primeiros tempos de vida como espírito, onde nós desenvolvemos o orgulho e o egoísmo. Então, não é à toa que Jesus, quando diz bem-aventurados os humildes, ou como os textos normalmente vêm, os pobres de espírito, ele faz referência àqueles que alcançam essa estatura, dizendo-lhes que o reino dos céus é para estes. Contrapondo aí a maneira humana de compreender as coisas, achando que aqueles que são tolos, que têm uma fraqueza de espírito, e assim por diante, esses são os fracos, esses são os pobres de espírito. Então, neste sentido, Jesus usa, se utiliza, né, dessa maneira de falar fazendo uma comparação significativa e importante para que a gente tenha uma referência e perceba aquilo que realmente precisamos ter para alcançar um estado superior de vida, ao qual ele chama de reino dos céus. É claro que a gente pode compreender o reino dos céus no sentido da transcendência, é claro, da vida espiritual, onde entendemos que depois que o espírito alcança uma evolução bem maior do que nos encontramos, pode viver mais exclusivamente da vida espiritual nas suas necessidades de experiências até alcançar esse estado de identificação com o próprio Criador, assim como Jesus e outros espíritos puros que naturalmente existem no universo, vivendo uma felicidade mais plena. Mas, até lá, é importante desenvolvermos em nós aspectos que se identificam com esse estado superior e a humildade é imprescindível. Por isso, Jesus dizer que o reino dos céus é destinado àqueles que alcançam o desenvolvimento desta virtude. Podemos refletir sobre a humildade sob várias formas. Temos muitos exemplos na vida de pessoas que desenvolveram um senso maior desse estado, dessa virtude, mas, em realidade, toda criatura humana ou, podemos dizer, todo filho de Deus possui a humildade dentro de si. Todas as virtudes divinas se encontram dentro de cada um de nós. mas Deus nos deixa livres para pouco a pouco percebermos a existência desses valores mais nobres e uma natural e voluntária adesão não só a busca mas principalmente a vivência desses valores, dessas virtudes, desses sentimentos mais nobres que tornam a vida verdadeiramente mais feliz. Onde a gente vai aprendendo através do caso da humildade a importância da existência do outro, a importância de aprendermos que nós não estamos neste momento com toda a bola ou todo o conhecimento ou toda a capacidade. Isso me faz lembrar inclusive de uma tradução da bíblia dos nossos irmãos testemunhos de Jeová onde eles traduzem o texto da seguinte forma felizes os côncios de sua necessidade espiritual ou seja felizes aqueles que compreendem a sua necessidade das coisas espirituais e que através deste conhecimento desta aproximação vão se aproximando dessa promessa divina que seria esse estado de conquista do reino dos céus ao qual Jesus faz referência. Mas dando continuidade aqui ao texto de Kardec em um evangelho segundo o espiritismo continua o codificador ao dizer que o reino dos céus é para os simples Jesus ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acreditar mais em si mesmo do que em Deus em todas as circunstâncias ele coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele nos afastam e isso por uma razão muito natural pois a humildade é uma atitude de submissão a Deus enquanto o orgulho é a revolta contra ele mas vale portanto para a felicidade do homem ser pobre de espírito no sentido mundano e rico de qualidades morais acho que o codificador Allan Kardec realmente é um grande pesquisador um grande filósofo dentre outras qualidades que não precisamos aqui utilizar esse tempo para podermos falar da importância deste homem para nós um dos maiores discípulos do Cristo para os tempos modernos o conteúdo que ele nos traz é para a nossa reflexão é um conteúdo que atinge a construção da moral que a gente vive pois a moral cristã ela é o diferencial assim como dizia o próprio Jesus falando a respeito do fermento o fermento que ele traz através dos seus ensinamentos modifica a nossa maneira de ver as coisas o olhar que a gente tem diante da vida passa a ser diferente o nome deste programa por exemplo é Evangelho e Vida quando a gente pensa na palavra Evangelho que significa boa notícia boa nova ou seja é um acontecimento que nos propõe alegria já é uma mudança por si só diante daquilo que vai chegar até os nossos ouvidos e naturalmente aos nossos corações então é uma boa notícia e influencia diretamente o que? a vida a vida que nos cerca e que nos proporciona uma melhor compreensão do que é este estado digamos assim de estar vivendo que a gente muitas vezes não sabe porque vive não sabe porque estamos andando pelas ruas porque temos profissões porque temos família tudo isto tem um sentido então quando paramos ou dedicamos algum tempo para podermos pensar sobre estas coisas e olhamos olhamos a nossa própria vida e podemos a partir daí começar a compreender melhor o sentido de tudo isso que está ao nosso redor é realmente maravilhoso então adquirir uma virtude assim nos proporciona realmente uma possibilidade de vida e de qualidade desta vida muito maior do que a que estamos tendo até o prezado momento e antes das coisas que estamos conversando e pensando a respeito me veio também a mente algumas figuras assim desse processo da conversão do ser humano para um estado melhor de vida figuras muito importantes dentre elas o próprio Paulo de Tarso naquele momento onde ele é apresentado de uma maneira bastante difícil para ele inicialmente a figura de Jesus ele que não o conheceu em vida foi conhecer Jesus que o aparece na famosa história da estrada de Damasco naquele momento aquele homem um tanto orgulhoso pelas suas virtudes intelectuais e a sua posição de membro do sinédrio um sacerdote ele naquele momento ele percebeu algo diferente e de cara a gente já pode ver que existia nele aquilo que a gente não imaginava que era exatamente esta virtude chamada humildade ali depois de se deparar com aquela luminosidade e ele próprio questionar quem era e aquela luminosidade tinha uma voz e que disse para ele sou Jesus a quem tu persegue e disse mais algumas coisas Jesus disse mais algumas coisas e aí Paulo diz o que queres que eu faça Senhor ali a gente pode perceber que existia dentro dele algo que a gente realmente não imaginava e por aí vai a história não vou aqui tecer os comentários a respeito de toda a vida de Paulo da beleza da vida dele do processo de conversão e das lutas que foram muitas mas a gente percebe aquilo que falávamos há pouco que existe dentro de toda criatura humana de todo filho de Deus a presença verdadeira de todas as virtudes que nos aproximam da divindade e não é difícil a gente entender isso meus irmãos o próprio Paulo disse isso em outro momento já no seu processo nas suas lutas né para divulgar o cristianismo nascente lá no areópago em Atenas no seu discurso ele diz que nós somos de estirpe divina nós somos gerados por Deus isso consta lá nos atos dos apóstolos então realmente se temos em nós a essência daquele que nos criou temos em nós todas as virtudes elas precisam aparecer e as contingências da vida as dificuldades elas vão pouco a pouco promovendo isso Jesus vai nos colocando um pouco desse sentido mais amplo das qualidades maiores da vida principalmente a partir daquele momento em que ele esteve conosco aqui pessoalmente mas ele sempre esteve conosco e sempre estará eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos ciclos como diz o próprio Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo sexto que ele é o jardineiro divino então ele limpa o jardim ele planta as flores as sementes ele é o mensageiro divino que vem pouco a pouco nos ajudando a compreendermos a verdadeira natureza humana mas voltando aqui a outras figuras importantes da história essa mais especificamente dos espíritas que é uma história que me toca bastante que é a história do Max o mendigo que consta na revista espírita de Allan Kardec mas também na obra o céu e o inferno no capítulo na segunda parte no capítulo do que fala do sofrimento das expiações terrestres e ali vou resumir apenas a história do Max que ele tinha sido um homem que viveu na opulência era muito rico e fez o que queria humilhou as pessoas tinha amigos que ele até achou que eram verdadeiros mas descobriu logo depois da sua morte que foi uma morte até prematura que não eram nada seus amigos não eram seus amigos apenas interesse material e naturalmente no mundo espiritual ele sofreu bastante fruto do mal que ele cometeu com muitas pessoas que até o antecederam a morte mas ele começou a questionar a pensar sobre si mesmo sobre a vida e dirigiu um pensamento vejam só um pensamento a Deus tentando compreender e uma voz lhe veio ao encontro ele achou que era a voz de Deus e não deixa de ser de certa forma mas naturalmente de um espírito amigo de um protetor sempre o temos que lhe indicou o caminho e ele quis a partir dessa orientação modificar aquele quadro particularmente eu acho um dos maiores exemplos de conversão e que precisa desse componente fundamental chamado humildade para que ocorra e ele se arrependeu verdadeiramente do mal que cometeu em vida pediu desculpas a cada um daqueles espíritos que o apareciam pois foram muitos e pedindo perdão a cada um deles sinceramente pouco a pouco foi sendo perdoado até que então ele pediu compreendendo essa necessidade uma nova oportunidade uma nova existência e aqui ele viveu novamente na mesma região que dantes tinha sido um homem muito rico dono de muitas fazendas de muitas terras e ali ele viveu como um homem simples pobre literalmente pobre onde passou necessidades a vida inteira material mas dentro dele havia uma grande riqueza vejam só que coisa interessante ele nunca reclamou dos mares da vida os aceitou todos perdeu os pais ainda muito jovem viveu bastante pois ele faleceu lá perto dos 100 anos mais ou menos aos 50 anos de idade ele ele ficou deficiente não tinha mais as pernas ainda assim nunca reclamou da vida ainda assim reconheceu o valor da vida e aprendeu a olhar a vida de uma maneira diferente vejam que é um dos grandes exemplos de conversão ainda pouco falávamos de Paulo e agora de Max o mendigo e a gente vai vendo que a vida vai pouco a pouco como um esmeril vai nos amoldando nos dando oportunidade pelas nossas próprias forças pelo nosso próprio olhar compreendendo o que realmente é mais importante a humildade meus irmãos é como um reconhecimento justo de algo de alguma coisa quando a gente percebe que existem coisas que vão muito além e mesmo também reconhecendo em nós algum valor seja intelectual seja a partir da posse das coisas que não devemos olhar as outras pessoas e as circunstâncias como nossas inimigas pois não somos realmente não somos como diz uma linda música não somos o centro do universo então todas as coisas todas as pessoas são importantes e a humildade não nos permite nos sentir humilhados porque a intenção não é humilhar para nos como se fosse nos destruir mas é para nos dar a oportunidade de olhar a vida de uma maneira diferente por isso Jesus a coloca como das grandes talvez maiores virtudes a que devemos desenvolver o reconhecimento do valor de tudo aquilo que existe fora de nós também da presença de um outro mesmo que sejam pessoas que não tenham talvez o conhecimento que venhamos a ter alguma coisa existe para que elas estejam naquela condição a humildade nos diz o próprio evangelho segundo o espiritismo num outro momento numa comunicação do Lacordaire ela nos coloca num nível semelhante às outras pessoas e às circunstâncias que nos envolvem e sendo um pouquinho mais literal eu digo aqui ou na verdade diz o Lacordaire no entanto sem humildade podeis ser caridosos para o vosso próximo oh não porque esse sentimento nivela os homens mostra-lhes que são irmãos que devem ajudar-se mutuamente e os encaminha ao bem é meus irmãos nos encaminha realmente ao bem a este bem proposto para o Jesus não o bem referente somente a nós mesmos o orgulho o egoísmo nos afastam das coisas verdadeiras e boas a humildade e todas as outras virtudes nos aproximam daquilo que é verdadeiramente divino e nos proporcionam uma questão importantíssima para nós que é esse estado de identificação com o nosso próprio criador à medida que vamos vivendo pouco a pouco vamos alcançando uma estatura maior e essa identificação nos proporciona e nos proporcionará também cada vez uma maior felicidade então agradeço a todos a este momento de reflexão esta oportunidade de pensar sobre a humildade desejando desde já um feliz natal pois é o mês de dezembro em que nos encontramos que todos tenham paz e alegria em seus corações então a todos os que trabalham deste programa evangelho e vida com muita alegria aqui me despeço neste momento e aguardando retornar para o próximo mês muito obrigado e muita paz a rádio rio de janeiro apresentou o programa evangelho e vida e aí e aí e aí